Em Rio Preto, uma menina de 12 anos que sofre de transtornos de déficit de aprendizado foi agredida por colegas na saída de uma escola estadual. As agressões foram filmadas por uma outra aluna e as imagens pararam nas redes sociais. Um boletim de ocorrência foi registrado e a mãe também foi até o conselho tutelar pedir ajuda. Eu não aceito nem que o pai delas, que é o pai que tem que corrigir, tipo bater nas minhas filhas. Eu vou admitir que uma pessoa da rua, de escola, bate nas minhas filhas? Não. Isso não. Isso tem que acabar. O desabafo é de uma mãe revoltada com o que aconteceu com a filha, na saída de uma escola estadual do bairro Castelinho, em Rio Preto. A menina, de 12 anos, que sofre de transtorno de déficit de atenção, foi agredida por uma colega de escola, a poucos metros de onde elas estudam. Outra adolescente gravou tudo com o celular e o vídeo com as cenas de violência começou a circular pelas redes sociais. Vai! Para! Para! Elas... Elas falou que ia pegar eu a força na hora da saída e não teve como se defender. A irmã da vítima, que sofre do mesmo transtorno, presenciou tudo. Ela aparece no vídeo tentando separar a menina das agressoras. Foi tentar ajudar, mas só que eu não consegui. Eles empurraram? Eles começaram a me empurrar, aí eu fiquei sem reação. A agressão aconteceu aqui, nessa rua, bem na hora da saída dos alunos. Mas, segundo a mãe, o problema começou bem antes, no ano passado, aqui, dentro da escola. As agressoras tinham criado um grupo no WhatsApp para praticar bullying com a vítima. Elas falavam sobre o déficit de aprendizagem e também criticavam as roupas que a menina usava para vir para a aula. As marcas deixadas pela violência no corpo da adolescente já estão cicatrizando. O problema agora são as manchas deixadas na mente da menina. Tem dia que ela sorri bastante, mas tem dia que ela não quer falar com ninguém. Tem dia que ela chora muito. Ontem eu precisei levá-la para o ponto de socorro de novo. Ela já foi para o ponto de socorro três vezes, porque ela passou mal, né? Este psicólogo explica que o apoio da família e a ajuda de um profissional são fundamentais para ajudar a vítima a lidar com a situação. A família deve se aproximar dessa adolescente, ouvi-la, né? É tentar de alguma forma entender tudo o que ela está sentindo. E se os pais verificarem que ela realmente precisa de uma ajuda profissional, eu acho que esse vai ser o caminho. Realmente é uma coisa muito grave, né? A gente está procurando a Secretaria Estadual de Educação para saber um posicionamento sobre esse caso aí na escola, mas até agora não tivemos um retorno. Claro, o espaço está aberto para que então o governo do estado, por meio da Secretaria de Educação, se posicione sobre isso. Por mais que estivesse ali fora da escola, são duas alunas ali que se envolveram nessa confusão toda e claro, tem que ter um acompanhamento também por parte da escola.